Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros Outra coisa que marcava e muito o estilo de vida da igreja cristã primitiva era o cuidado para com os pobres. Entretanto, amigo ouvinte, o cuidado para com os pobres não era um falso socialismo que nós vemos em nosso país. Na Bíblia, o cristão é incentivado a cuidar dos pobres, mas não estimular os pobres à preguiça. Mas nós vamos estudar mais sobre isso amanhã. Amanhã eu abordarei esse assunto de uma forma mais ampla. Como podemos ser cristãos que ajudam os pobres de verdade? Mas antes veremos hoje que era realmente uma característica marcante da igreja primitiva ajudar as pessoas necessitadas. E eu queria ler para você hoje o que está em 2 Coríntios capítulo 9, dos versos 8 ao 15, que diz o seguinte Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Aqui o apóstolo Paulo está falando do quanto Deus faz questão de que seus filhos ajudem aqueles irmãos mais necessitados. E Paulo diz aqui nesse texto que é desejo de Deus enriquecer os seus filhos em tudo, para toda generosidade, a fim de que ao eles ajudarem aos pobres, isso também seja como um tributo de graça a Deus. Faz parte da adoração ao Criador dos pobres, não da pobreza, mas ao Criador dos pobres, faz parte da adoração a Deus a ajudar aos necessitados. E era uma característica marcante da igreja cristã primitiva. Aqui em 2 Coríntios lemos que Paulo arrecadava dinheiro e donativos para ajudar as igrejas mais pobres, que só poderiam retribuir às igrejas, em melhores condições financeiras, orando por eles. E Paulo elogia esse trabalho de assistência social, porque a verdadeira missão do evangelho, o verdadeiro evangelho, amigo ouvinte, ele leva a Cristo e também ajuda as pessoas a atenderem as suas necessidades físicas. Agora, o oposto também é o contrário. O falso evangelho só quer atender necessidades físicas, mas não quer levar as pessoas à cura da alma. Como cristãos, precisamos entender que é a nossa missão, acima de tudo, levar o pão espiritual para livrar as pessoas da morte eterna e do lago de fogo, mas também devemos sentir que é a nossa responsabilidade de amar as pessoas, cuidar das pessoas, repartindo com elas algo daquilo que Deus tem nos dado. Amanhã, amigo ouvinte, eu quero estudar com você um pouco mais sobre esse tema para finalizarmos a lição, para você ver que realmente o ajudar aos pobres fazia parte do estilo de vida da igreja cristã primitiva e deve fazer parte do seu e do meu estilo de vida também. Bem, entretanto, ajudar aos pobres nada tem a ver com o falso socialismo que existe em alguns países. Em alguns países tem-se a tendência de querer tirar, forçadamente, diríamos assim, dos mais ricos, por meio do grande aumento de impostos para dar migalhas para os mais pobres, acomodando-os a uma situação de miséria e de falta de empreendedorismo. Porém, na Bíblia isso é diferente. E eu convido a você a acompanhar o programa Lições da Bíblia de amanhã. Um forte abraço e até lá. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos, diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros A Bíblia